Cinco Outfits de Pobre Um Essa chinela véia aqui ó, herdei do meu bisavô Eu coloquei esses preguinho aqui que tirei da tauba porque tinha arrancado as tiras, não tem? Dois Essa bremuda era uma calça que eu ganhei ali no varal do vizinho pro vizinho não desconfiar que eu cortei, tá ligado? Três Ó, essa camiseta top eu ganhei faz um tempinho, tá ligado? Eu ganhei junto com a cesta básica, então foi top Ó, esses furos aqui eu achei maneiro que estiliza ela, não tem? Então eu deixei as traça comer, não tem? Quatro Agora esse boné topzera, tá ligado? Da su pobre Comprei no camelô, cinco conto As cremosa pira, né? Nessa marca Cinco Esse relogião aqui eu ganhei do patrão, pra não chegar mais atrasado no serviço É digital, né? Coisa fina, é bom Porque assim eu nunca aprendi a usar os ponteiros, tá ligado? Olá internet, muito obrigado por assistir Mas esse maravilhoso e fabuloso vídeo do Cinco Alguma Coisa Eu quero agradecer vocês pela contribuição no roteiro desse vídeo Que eu pedi ali no Comunidade do YouTube Então se você for lá no Cinco Alguma Coisa E lá na aba Comunidade ali do YouTube Você vai ver que eu pedi ali Se você não acompanha isso, por favor acompanhe E claro, segue a gente lá no Instagram Um beijo Até a próxima Música Música